Lamenta-teves, lamenta-teves também. De alunos dos santos, a toda lamentação, ele houve a conferência e a imprensa quinta-feira e o Tribunal Recurso que a escola dele. Líder máximo do Tribunal Recurso que a gente tem documento pelo acesso ao público, mas pelo acesso ao público e a mídia social. Esclarecimento, o público, quando há documento, não tem que agora espalhar, não tem que conversar, não tem que ser público. E o documento, o que acontece, é que o senhor presidente da República é dia 9 de março, o Tribunal Recurso, ato que sai cópia para documentos de coligação partidária ou partido político que concorre na lição antecipada e há 2018 no ano. E o documento que o senhor presidente da República é o documento que o senhor presidente da República é o documento que é acesso público. Qualquer cidadão, ele tem acesso para documentos, incluímos o nosso jornalista, o nosso jornalista, o que acontece, e não tem acesso pelo documento. Mas é uma parada que o senhor presidente da República não tem acesso para documentos. e ultimamente antes do presidente da República Jutsu, o partido com Torácio, nós temos mais Jutsu, a ser superdocumento e o Tribunal Fó. E o que acontece. E o presidente da República, que mais Jutsu favoram o Tribunal de Jutsu. Mas o presidente da República Jutsu, é exercício em direitos que a gente tem que fazer com o documento público. E na hora de eu acertarmos, que o presidente da República, estamos mais Jutsu para ser Jutsu e para ter um recurso e para fazer o objetivo. E o presidente da República Jutsu, o parceiro do Macari, que nem se lê o Rússia, nem a tramitação legal, nem a lei processual, nem a lei, nem a lei processual, e permite, nem a ela acontece. Infelizmente, a gente pode ser tratado, que está pedindo, nem a minha excelência presidente, saiba ao público, e nem a lamenta ter isso. Também, correspondência, documento, nem a correspondência oficial e reservado. Mas, nem a ela acontece, nem a gente pode ser tratado em outono, mas, nem a lei está em casa, documento, nem a pessoa, documento, nem a pessoa, acesso ao público, e o todo é acesso. É fácil para ter, ou se a carta, nem a pessoa, agora, divulga, e o todo é acesso, nem a lei. E, a tua lei é a lei, que está, quando acontece, saíram que ralou. Então, depois de ralou a obrigação de honra, a história, a sua lei é a Lei do bogot allora, e a sua lei é a lei. — Ele é tudo o que está na lei e a Sactu «LogotЛ» a sua lei. E a sua lei é a lei! Porque é uma lei não é uma lei muito a violação da correspondência. A competência do Ministério Público, o Tribunal, também a participação do Ministério Público. E a questão é que o processo, o Tribunal, a participação para o Inspector Judicial fazer a abrigação do processo do Ministério Público. Então, cada um funcionário, o Tribunal O presidente do Tribunal do Recurso não acrescenta, o Tribunal RACIC se entrega para o Ministério Público, rodeado a investigação, não identifica pessoal, não rodeado a publicação para o documento que refere. Que Reino dos Santos, Jovial da Costa, Zé Amém.